Olha, a gente começa com uma notícia daquelas que dá orgulho, dá sorriso no rosto, porque vamos falar aqui do aniversário do Grupo RIC. Esse ano, o grupo está completando 35 anos e, por causa disso, recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Curitiba. A cerimônia foi realizada ontem, durante a sessão plenária da Casa Legislativa. Com uma enorme variedade de produtos multiplataforma, o Grupo RIC, que é um dos maiores atuando na comunicação no Estado, atinge mais de 300 municípios, levando informação de qualidade para os paranaenses. Todo esse trabalho foi iniciado em 1987 e teve o reconhecimento dos parlamentares. Eu mesma estive lá na Câmara de Curitiba, acompanhei essa homenagem e agora a gente vai também ver como foi tudo isso ontem. Quem estiver no YouTube consegue assistir com imagem e áudio. Você no rádio também não perde nada, todos os detalhes a partir de agora. São 35 anos de história que, além de uma data comemorativa, representam comprometimento, credibilidade e a voz de quem mais precisa. Todo esse mérito, história e trajetória vieram parar na Câmara de Vereadores da capital do Estado. O presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, recebeu uma homenagem dos vereadores. Votos de congratulações e aplausos pelo trabalho e papel social que o Grupo RIC representa no Estado do Paraná. Com certeza, ser homenageado por uma Câmara dos Vereadores de Curitiba, essa casa tão importante, demonstra que nós estamos no caminho certo. Estar realmente sendo relevado por uma casa que fala com a comunidade, que está buscando uma proximidade com o povo para o Grupo RIC, significa que nós estamos em sintonia não só com a casa, mas também com a comunidade. A homenagem foi proposta pela característica do jornalismo do Grupo RIC, o comprometimento com a verdade e a defesa pela liberdade de expressão. A comunicação hoje precisa ser mais abrangente e perfeita. E o Grupo RIC cumpre esse papel olhando para o futuro, trazendo essa inovação. Esse também é o papel da Câmara, celebrar, comemorar e incentivar aquelas pessoas que fazem, aquelas empresas que fazem por Curitiba e pelo Paraná. E hoje essa homenagem especial ao Grupo RIC, 35 anos de história, histórias defendendo o Paraná. Mulheres do Grupo RIC também foram homenageadas por meio da coordenadora do Instituto RIC, que é o Sebel Silva, que foi lembrada durante a cerimônia. E se esses 35 anos do Grupo RIC já são motivo de reconhecimento e homenagens, o futuro promete ainda mais. Com certeza nós nos preparamos para o futuro, fizemos grandes investimentos, esse ano foi um ano de grandes realizações, inauguramos nossas novas sedes tecnológicas em Cascavel, Londrina e Maringá, ampliamos a nossa entrega da Jovem Pan News com uma rádio em Curitiba, em Londrina e Maringá, vamos crescer ainda mais com essa nova estrutura de notícias, ampliamos os nossos programas regionais e fizemos disso tudo uma grande plataforma tecnológica. Olha, o Grupo RIC é formado por quatro emissoras de TV afiliadas à Rede Record, que ficam em Curitiba, Maringá, Londrina e também na região oeste do estado. Também possui as rádios Jovem Pan em Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e Jovem Pan News em Curitiba, Maringá e Londrina, além da Folha FM Londrina. Tudo isso abrange também o portal RIC+, a revista Top View, a Spark, a plataforma de influenciadores digitais do grupo e o Instituto RIC de Atitude Social. É importante a gente falar dessa comemoração, dessa homenagem, são votos de congratulações e aplausos para o Grupo RIC, justamente por toda essa história, por toda essa trajetória de informação que vocês conhecem. Nós estamos aqui na Jovem Pan e na Pan News através do Grupo RIC. Por isso, a informação de credibilidade é confiável e, acima de tudo, sempre pautada nessa liberdade de expressão. Você comenta, você é favorável, você é o contrário ao que a gente está dizendo aqui, tem espaço para tudo isso e essa é uma identidade muito forte dentro do Grupo RIC. Lembrando que a empresa, o grupo, nesse ano, fez grandes investimentos em Maringá e também em Cascavel, continua investindo em Londrina, continua investindo em Curitiba, a informação sendo levada para todo o Paraná, movimentando a economia do Estado e, principalmente, criando uma ponte maior entre você e exatamente o que acontece, a notícia de fato. Olha, eu fico muito feliz quando vejo essa notícia, dessa comemoração dos 35 anos do Grupo RIC, porque ele é um legado e um patrimônio paranaense. Então, quando você olha para trás, quando você comemora, você presta atenção naquilo que foi construído, mas você também tem esse olhar, não só para o legado, porque já foi feito, de reconhecimento, de alegria, de celebração, mas também tem esse olhar para o futuro. Quando eu escuto aqui o Leonardo, o nosso presidente do grupo, falando do que já foi feito, do que está por vir, então você tem o legado, Bia, mas você tem também essa audácia de olhar para o futuro e de querer construir coisas novas. Essa integração entre as diferentes plataformas, a TV, a rádio, o portal, a revista. Então, toda essa construção, ela mostra um grupo uno, que tem um princípio, que tem uma estrutura e que tem essa linha, que é justamente esse respeito pelo Paraná, pelos paranaenses e pela liberdade. Então, se a gente consegue falar aqui, consegue trazer as análises, consegue ter esse grau de criticidade, é importante que isso foi garantido, principalmente, pelo nosso grupo editorial. Perfeito, Pedroso. E como você comentou, como a gente viu na reportagem que o Leonardo Petrelli também falou, o futuro ainda vem em muita coisa. e isso é bem legal da gente saber, né? Que a inovação não para por aqui, nesses 35 anos. Serão muitas décadas ainda pela frente. Eu tenho certeza que o Grupo RIC vai acompanhar toda a movimentação, toda a demanda da sociedade e vai sempre se atualizar de forma muito dinâmica e muito rápida, que é o que a gente viu aí, já nesses últimos anos, com essa demanda da internet, dos portais, o chamado Omnichannel, em que a notícia está conectada em todos os canais e o Grupo RIC tem feito isso de uma forma exemplar.